Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Coloredi e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou mostrar onde ficam os vídeos curtidos no Kawai. É muito fácil ver isso, você vai entrar no seu Kawai e vai clicar aqui em perfil. Aqui no seu perfil você vai clicar em curtida e aqui estão os vídeos que você curtiu no Kawai. Não tem segredo. Espero que vocês tenham curtido a dica. Se curtiram, deixem um like, um joinha, um curtir e inscrevam-se no canal. Valeu, muito obrigado e até mais!